Os irmãos de Luiz Eduardo Magalhães, que Deus abençoe. Eu quero mais uma vez agradecer pelo seu voto de confiança. E estou aqui hoje para declarar o meu apoio à minha amiga e irmã Juliana Carneiro, que é candidata à vereadora pelo PSC aí na sua cidade. Juliana é uma pessoa amiga, é uma pessoa de fibra, é uma pessoa de luta, é alguém que com certeza irá legislar de uma forma maravilhosa em favor do povo de Luiz Eduardo Magalhães. O número dela é 20-0-20. Olha só, 20-0-20. E aperta confirma. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.